Olá, pessoal! Me chamo Bethânia e é um prazer poder estar aqui para te dar as boas-vindas ao canal da Comunidade Homeopática Vitoucas, um canal criado pela Academia Internacional de Homeopatia Clássica do professor Jorge Vitoucas, que tem como objetivo fomentar, apresentar, informar e divulgar a homeopatia de forma que todos possam ser conscientizados sobre o alcance e o potencial da homeopatia e assim fazer parte da comunidade e se fortalecer e crescer em todo o mundo. Visamos a promoção da homeopatia clássica dentro dos preceitos de Samuel Hanneman. O propósito do canal é agregar e informar para conscientizar o maior número de pessoas, desde pacientes, amigos, parentes, homeopatas, profissionais da área da saúde, leigos de todas as profissões que desejam entrar para uma vida mais saudável e natural através do conhecimento da homeopatia. Acreditamos que somente a informação correta transforma uma sociedade. Por isso, faremos a construção do canal e ele terá a direção do Dr. Virage da Índia e a supervisão da homeopata Maria Fernanda do México, ambos membros da academia. Teremos a participação de homeopatas diplomados da academia, alunos, convidados, representantes e moderadores de todos os países. Então, o canal terá várias nacionalidades. Vamos fazer transmissões ao vivo com casos clínicos do professor Vitoucas, apresentação de artigos, bate-papos, entrevistas. Vão ser apresentados novos vídeos do professor Vitoucas com vários tópicos interessantes e muito mais sobre homeopatia. Ficará tudo gravado no canal, mas no dia da transmissão ao vivo, você poderá interagir e fazer perguntas, ou seja, participar efetivamente. Cada equipe fará seu tópico na sua língua nativa. Então, vai ser um canal globalizado com homeopatas de todo o mundo e que falam a mesma língua. A homeopatia clássica é ensinada e aprendida pelo professor Jorge Vitoucas. Muito legal, né? Então, pessoal, apresentado como será o canal, convido vocês a fazerem parte desta comunidade. Deixe que a homeopatia entre em sua mente e em seu coração. Divulgue, comente, participe, assista, aprenda, deixe seu like e se inscreva em nossa comunidade. Um grande abraço e até breve!